Oi pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre apps, aplicativos fitness, para ajudar na sua saúde. Existem aplicativos que fazem muita coisa, gente, mas tem alguns aplicativos muito legais que eu testei e quero mostrar para vocês. E hoje nós vamos falar sobre top 3 apps fitness que podem ajudar você. Então, presta atenção no vídeo que os apps são muito legais. Então, gente, o primeiro app que eu quero mostrar para vocês é o Adidas Corrida e Treino. Ele tem mais de 5 milhões de downloads e ele é perfeito para você que quer correr, andar, praticar esportes ou mesmo andar de bike. Ou seja, é o aplicativo perfeito para quem quer se divertir cuidando da saúde. E, gente, o app é esse aqui. Eu não sei se dá para você ver na telinha direito, então eu vou mostrar algumas imagens aqui do lado. Olha, ele é muito legal porque ele transforma o seu smartphone, sabe, em um personal trainer. De verdade, gente, até voz ele tem. Ou seja, ele vai te dando dicas, informações referentes à sua corrida, ao batimento cardíaco. Então, eu gostei muito desse app que eu queria mostrar para vocês. Então, galera, ele inclui planos de treino que são gratuitos. Você pode instalar e usar de acordo com a sua necessidade. E usando o GPS, simplesmente habilitando em seu smartphone, você pode monitorar trajetos, corridas. E ele é compatível ainda com o Bluetooth Smart para poder você usar alguns gadgets, wearables, caso você tenha, como um relógio inteligente, por exemplo. Você ainda pode compartilhar o seu treino no Twitter, no Facebook, no Google Plus, em vários apps de redes sociais, para poder dar uma forcinha à galera. E o melhor de tudo, você pode continuar ouvindo suas músicas favoritas enquanto está completando seus exercícios. Eu vou deixar o link, gente, aqui na descrição para o Adidas Corrida e Treino. O app é muito bom. Eu avaliei e gostei. Então, fica aí na descrição para vocês o primeiro link. E, gente, o segundo app eu achei demais. Muito interessante. Eu testei alguns, claro, e esse foi o que eu achei mais legal, que é o Cardiógrafo. Ou seja, como o nome já diz, você deve imaginar, não é? Ele vai medir os seus batimentos cardíacos e, gente, ele funciona muito bem. Assim como os outros apps, ele utiliza a câmera do seu smartphone e a lanterna, ou seja, o flash, para poder fazer uma medição do fluxo sanguíneo do seu dedo. Olha como é simples, gente. E ele tem até aquele batimentozinho, olha, que dá uma aflição. Vocês estão vendo aí na tela? Mas é muito legal. Vê só. Eu vou começar. Olha só. Essa é a minha frequência cardíaca. Depois de alguns segundos, ele vai completar aqui o... Resultado. Está em 80, gente. Olha o que eu achei mais legal é que quando termina, você pode selecionar a atividade que você está fazendo. Olha, como descanso, aquecimento, cardio, extremo. E você pode salvar para comparar depois. Eu vou pôr aqui como aquecimento. Marquei aqui, olha, segunda opçãozinha. Aquecimento e vou salvar. Você pode criar perfis diferentes para usar você, seu marido, sua mulher, sua namorada, seus filhos. Quem você quiser da família. E vai ficar nessa telinha de adicionar perfis. Agora, nessa outra telinha, olha, ele vai mostrar duas opções diferentes. A primeira de baixo, gente, eu estava deitado, tá? Ele mostrou aqui, olha, 66 batimentos por segundo e agora 80, já que eu estou gravando para vocês. Gente, o app é muito legal. Eu instalei, gostei e vou usar esse app. Chama-se Cardiógrafo. Ele tem mais de 10 milhões de downloads. A classificação dele é 3,8. Eu achei estranho, mas eu fui olhar o porquê que a maioria das pessoas esquecem. Gente, não é na lanterna que é para pôr o dedo. É na câmera. Então, muita gente termina não classificando ele bem. Mas ele funciona muito bem. Eu comparei com outro medidor, desses comuns, e funciona direitinho. Agora, claro, o app, até informa no início, não substitua para o seu médico. É um app que vai te ajudar no dia a dia, mas fica ligado. Ele calcula o ritmo cardíaco com a mesma abordagem de um equipamento profissional. E o melhor de tudo, ele tem suporte para o Android Wear. Ou seja, você também pode usar gadgets e We-Ables para poder se comunicar via Bluetooth. E o terceiro app dessa nossa lista vai ficar também o link na descrição dos três para vocês baixarem. Claro, não podia faltar, né, gente? É o Google Fit, que é esse aqui, olha. No Google Fit você consegue reunir todas as informações dos outros aplicativos para monitorar como é que anda aí a sua queima de calorias, olha. Por exemplo, corridas. Você pode monitorar por semana, usar gráficos, olha. Super legal isso para poder analisar como é que anda aí a sua saúde, tempo de corrida, quantas calorias você queimou. Tudo aqui, olha, no seu smartphone. Basta você deixar o GPS ligado para usar todas as funções de uma maneira super prática. Ele também é compatível, claro, com vários dispositivos e We-Ables. Você pode também, olha, fazer check-in em qualquer lugar que você estiver e visualizar no mapa. E estabelecer metas, como distâncias, corridas, ritmo e tudo mais. Então, gente, esses apps valem a pena você baixar e testar. Aliás, é para cuidar de sua saúde, não é? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo com top 3 apps indispensáveis para a sua saúde do Android. E esse vídeo faz parte da nova série do canal de top 3 apps que toda semana eu vou gravar para vocês. Então, se vocês quiserem que eu grave com algum tema específico, deixa aqui, olha, nos comentários que eu respondo para vocês. E aproveita, se você é novo por aqui, se inscreve no canal porque assim você acompanha os próximos vídeos. E se você já é inscrito, claro, não esquece, olha, de clicar na engrenagem e habilitar as notificações para você não perder nenhum vídeo assim que eles forem lançados. E a gente se vê amanhã, então, no próximo vídeo, tá? Eu espero seu comentário. Não esquece de deixar o like. Obrigado por assistir mais um vídeo. Baixe os apps que você vai gostar. Os links estão na descrição. Até logo, então. Um grande abraço. Super beijo. E tchau. E tchau.